Não quero passar o fim de semana sozinho Vencer meu lovezinho Vencer meu lovezinho Já tá no meio da semana E o vazio frio da minha cama Me deixando refém Tá pedindo alguém pra passar o fim de semana Já tá no meio da semana E o vazio frio da minha cama Me deixando refém Tá pedindo alguém pra passar o fim de semana Não quero passar o fim de semana sozinho Vencer meu lovezinho Não quero passar o fim de semana sozinho Vencer meu lovezinho Meu love, meu lovezinho Vencer meu lovezinho Meu love, meu lovezinho Meu love, meu lovezinho Vencer meu lovezinho É muito hit no bicho Tá pedindo alguém pra passar o fim de semana Sozinho E aí